Olá pessoal, vamos lá, vamos explicar então com muito carinho aqui todo o procedimento da Asta Pública. Quando eu falo Asta Pública nós estamos falando sim do leilão, leilão de imóveis. Na advocacia, na advocacia imobiliária e também na corretagem, esse é um segmento muito importante. Eu peço a sua atenção, atenção especial. Faltam bons advogados, boas advogadas, bons consultores, corretores de imóveis, especialistas nesse segmento. O direito imobiliário tem vários segmentos. Nós falamos que o direito condominal está crescendo muito, regularização de imóveis, parte contratual, registro, locação e administração de bens, mas o leilão é um segmento muito interessante. Eu costumo dizer que leilão e desapropriação, o Brasil ainda vai passar por muitas manutenções, muitos projetos, muitas reformas. Então, merece uma atenção especial. É um assunto que parece ser simples, mas não é. É um assunto que merece uma atenção especial, porque quando nós falamos de leilão, nós aprendemos muito pouco na graduação, muito pouco. Aprendemos que Asta Pública é leilão, tem o leilão judicial e fica por aí, né? Conhecimento muito raso. Isso não é bom. Então, vamos lá, vamos aprofundar esse assunto tão importante, não só os conceitos de leilão, procedimento, mas todas as dúvidas que o nosso cliente possa nos perguntar, para que a gente possa ajudar a prestar um serviço de qualidade e excelência de consultoria, tá bom? Vamos juntos aqui. Vamos estudar também as teses, tá? Todas as teses de defesa, uma por uma. Quando eu falo de leilão, então, atualmente, Asta Pública, nós temos dois procedimentos de leilão. O procedimento judicial. O procedimento judicial é porque o bem foi penhorado. O bem móvel e o imóvel foi penhorado e o procedimento quer gerar liquidez, quer gerar dinheiro. O objetivo do leilão é uma máquina de transformar o bem em dinheiro. Se você parar para pensar, qual que é o objetivo do leilão? Vai transformar aquelas cadeiras, aquelas mesas, aquele carro, aquele imóvel em dinheiro para satisfazer a dívida. A dívida gerada em virtude de uma obrigação, de uma obrigação judicial. O leilão judicial, ele vem, ele acontece em virtude de uma dívida ou uma obrigação judicial. Ação de cobrança, ação monitória, de procedimento especial, cumprimento de sentença, cumprimento de sentença. E também a ação trabalhista, a reclamação trabalhista. Então, o bem é penhorado, o carro, a moto, o imóvel, e vai à Asta Pública. Esse bem sendo arrematado, o valor vai para satisfazer a obrigação. Então, esse é o objetivo do procedimento leilão. Satisfazer a obrigação para sanar o processo, para terminar o processo, para satisfazer a sentença, quando ela é pecuniária. O leilão judicial, por trás, nós temos um processo. Seja um processo de procedimento comum, como ação de cobrança, seja um processo de procedimento especial, como ação monitória, seja um processo na fase de execução, cumprimento de sentença, ou ainda uma reclamação trabalhista. Isso pode acontecer também na esfera dos entes federativos. Não é tão comum, mas acontece também. O Estado, a União, por falta de pagamento de tributos, bloqueia o bem e leva o bem à Asta Pública. Isso também pode acontecer. Mas o mais comum no Brasil são, sim, os leilões judiciais provenientes de ações judiciais. Ações no mundo empresarial, aquelas ações de cobrança, obrigação de fazer, cobrança de título, execução de título extrajudicial, ações trabalhistas. Então, isso é muito comum. Quero lembrar a você também que o Código Processivo atual, ele trouxe algumas novidades, algumas novidades importantes. A primeira novidade importante que eu queria conversar com você é a possibilidade de parcelamento. Então, eu posso comprar um imóvel no leilão, arrematar um imóvel no leilão e eu posso pagar parcelado. Isso não acontecia, isso não existia. A segunda situação importante que o Código Processivo atual trouxe para nós é o pedido de missão na posse dentro da ação judicial. Quando eu arremato o imóvel no leilão, quando eu compro o imóvel no leilão, que o termo correto é arrematar, se tem alguém morando lá no imóvel, o mutuário, o próprio mutuário, alguém que invadiu, alguém que não quer sair, aquele que arrematou o imóvel, ele pode buscar o Poder Judiciário para ter a desocupação. E essa desocupação vai ocorrer como, professor Júlio? Ela vai ocorrer através de uma ação chamada emissão da posse ou pedido de emissão da posse. Professor Júlio, quando que eu uso a ação e quando que eu uso a emissão? A ação de emissão da posse eu vou usar toda vez que não exista um processo em andamento. Eu vou usar a ação de emissão da posse. Quando existe um processo em andamento, seja uma ação de cobrança, uma ação de execução, uma ação monitória, uma reclamação trabalhista, o processo está em andamento, que gerou a aça pública, que gerou o leilão daquele bem. Eu posso fazer um pedido, um simples pedido, que precisa da assinatura do advogado, para a emissão da posse. Então o próprio juiz daquele processo pode gerar a emissão da posse. Eu não preciso fazer uma ação. Foi uma inovação interessante no quadro do processo civil atual. Esse mecanismo é um mecanismo muito interessante para desocupar o imóvel, para aquele que arrematou. Cuidado, nós temos o pedido de emissão da posse e temos a ação de emissão da posse. O objetivo dos dois é o mesmo, mas o pedido é dentro de um processo já existente. Uma simples petição, onde você informa que o seu cliente arrematou o imóvel e você gostaria da ordem de emissão da posse com força policial. Então pedido simples, uma folha, duas folhas no máximo. Tem que juntar documento. O documento que você tem que juntar é a prova da arrematação e também a prova do registro. Quando você arremata, você pega a carta da arrematação e registra no cartório de imóveis. Então, ponto importante também. O quadro de processo civil trouxe novidades que nós vamos aprofundar uma por uma e todas as teses de defesa. Voltando aqui, nós temos o leilão judicial. O leilão judicial é em virtude de um processo judicial. O bem vai ao leilão para satisfazer a obrigação. Quero lembrar você, então, que no processo judicial, no processo de verdade, nós podemos fazer um pedido de emissão na posse dentro daquele pedido, ou melhor, dentro daquele processo que originou o leilão. Então fique atento em relação a isso. Vamos lá. Olha só que interessante. A segunda modalidade, leilão, ela é mais simplificada. Nós estamos falando, sim, do leilão extrajudicial. Leilão extrajudicial. Professor, o que é o leilão extrajudicial? O leilão extrajudicial não tem nada a ver com processo. Não existe processo. O leilão extrajudicial ocorreu, ou vai ocorrer, porque o banco autorizou. O banco que é proprietário, a instituição financeira incorporadora. Quando você compra um imóvel no leilão, você e o nosso cliente, muita gente fala, eu sou dono, eu estou pagando a prestação, eu não estou pagando aluguel. É melhor pagar minha prestação do que pagar aluguel. Não é verdade, né, gente? Essa prestação, ela é dividida em juros remuneratórios e amortização da dívida. Alguns financiamentos, você vai pagando só os juros remuneratórios, nem amortiza a dívida. Ou seja, você está pagando como se fosse um aluguel. A partir do momento que você deixa de pagar o financiamento imobiliário, na segunda até a terceira parcela, o leilão, com muita celeridade, ele vai ocorrer, o extrajudicial. Porque o banco que é o proprietário do imóvel, que financiou para você, que financiou para mim, através do financiamento imobiliário, a alienação fiduciária, ele pode, está na lei isso, né, na lei que regulamenta o contrário da alienação fiduciária, está lá. Ele pode fazer o quê? Ele pode pegar o bem e mandar leilão. E é isso que ele vai fazer. Vai pegar o bem e vai mandar leilão. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa frase. Ah, estou pagando financiamento imobiliário, estou pagando o quê meu? Não é bem assim. Você está pagando o aluguel e se você deixar de pagar, vai perder através de leilão. Então, leilão judicial, primeira espécie de leilão. Quais são as espécies de leilão, professor Júlio? Leilão judicial é aquele leilão que eu estou falando de um processo, processo judicial, seja qual for, a esfera que for. E o leilão extrajudicial, eu estou falando, sim, de um leilão onde não tem processo nenhum. Não tem um processo no poder judiciário. O que existe é um contrato. Um contrato em relação ao fiduciário é onde, na falta de pagamento, eu, proprietário, eu dei a posse para você, financei para você. Você só vai se tornar proprietário quando me pagar, que está. Enquanto isso, o imóvel é meu. Como você deixou de pagar o combinado das prestações, eu mesmo, proprietário, banco, Itaú, Santander, Safra, qualquer banco, eu posso, através do contrato, mandar o imóvel a leilão. Então, muitas vezes, é a falsa sensação de ser dono, né? É a falsa sensação de ser proprietário. E aí é o que eu falo para você. Uma situação dessa que você, ou o seu cliente, está vendo que vai perder o imóvel, porque não está mais aguentando pagar a parcela, não está mais suportando pagar a parcela. Qual que é a saída, professor Júlio? Talvez uma ação de rescisão de contrato. A ação revisional, eu já falei aqui, apesar de ter muita propaganda da ação revisional, na televisão, em rádio, que vai solucionar os problemas, que vai reduzir os juros abusivos de 50%, não é verdade. Nós sabemos que é uma ação totalmente perigosa, uma aventura jurídica. A ação revisional é uma ação que não tem causado efeito, é uma ação demorada, cansativa. Então, talvez a melhor opção, antes de deixar de pagar o financiamento imobiliário, é fazer uma ação de rescisão. Ah, mas eu vou ter que devolver o imóvel, eu vou perder o imóvel. Você não vai perder, porque se você vai perder, na verdade, vai ter muito mais prejuízo se você deixar de pagar a parcela, você e o seu cliente. Por quê? Você deixar de pagar a parcela, o imóvel vai a leilão. Leilão é extrajudicial. E aí sim, se você não sair do imóvel, vai ocorrer a emissão da aposta. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado. Oriente o seu cliente. O advogado tem a obrigação, no financiamento imobiliário, onde o cliente lhe procura. Eu sempre falo isso. Quando o cliente lhe procura, e ele tem um financiamento imobiliário, e está atrasado, ou ele está com muita dificuldade de pagar, e ele procura você como advogado, como advogada, poxa, ter coragem de cobrar honorários para não orientar nada, ter coragem de cobrar honorários para entrar com a ação errada, volta a falar a ação revisional, é muito difícil ter êxito, a chance é menor que 1%. Pode ainda gerar recursos, porque normalmente você não ganha em primeiro grau. Segundo grau também não. Terceiro grau. Tudo isso tem despesas. Despesas processuais, as taxas judiciárias. No Brasil, eu tenho que pagar para recorrer. Então, se essa pessoa já está, esse casal, essa família já está numa situação difícil, uma situação que não está conseguindo pagar o financiamento imobiliário, poxa, e mesmo assim você vai influenciar e fazer uma revisional? Ah, professor, mas eu não sabia, eu não sabia que essa ação revisional não dá em nada. Então, está sabendo agora, está sabendo agora. Não que você vai deixar de prestar o seu serviço, mas informa, sim, o cardápio, o leque de serviços que você pode oferecer. Já falei da ação de rescisão de contrato. Ah, professor, mas vai perder o imóvel. Dá dois passos para trás, dá cinco para frente. Já falei aqui também da ação de exigir contas, quando o banco, a incorporadora, a instituição financeira se nega a prestar contas, é uma saída. Dá para chamar para uma conversa, uma audiência de conciliação. Tem a ação de perdas e danos, também não é tão viável assim. Em realização no Brasil, existe um controle, ninguém fica milionário, igual nos filmes americanos, através de danos morais. Então, explica isso para o cliente. Explica que a revisional é uma ação onerosa, demorada, a chance de êxito é muito pequena. Se mesmo assim ele quiser fazer, aí é outro papo, né? Aí você não tem culpa, mas você foi honesto. Nada melhor que a nossa consciência, hein? Então, cuidado, tá? Então, duas espécies de leilões nós temos, o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Quero lembrar a você que o leilão judicial, então, vem processo no meio. Você pode fazer uma emissão na posse dentro do processo. Pedir já o leilão extrajudicial, não. O leilão extrajudicial você tem que fazer, na verdade, uma ação chamada ação de emissão da posse. Então, muito cuidado aí. Isso é muito importante.